Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje a gente vai ver sobre a importância de separar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Resumindo, vamos ver a importância de separar as suas contas pessoais das contas da empresa. Um erro que é bastante comum no dia a dia, uma vez que a gente vê muita gente misturando as contas pessoais com as contas da empresa. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. Bom pessoal, separar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica é uma coisa essencial para ter uma saúde financeira adequada para uma empresa. Se você adota esse tipo de comportamento, ok, maravilhoso, parabéns para você. Agora, se você não adota esse tipo de comportamento para a sua empresa e para a sua vida pessoal também, você está fazendo errado. E preste atenção neste vídeo de hoje. Por exemplo, se você não separa a pessoa física da pessoa jurídica, não tem como saber quanto o negócio realmente fatura, qual o seu salário e quanto gasta para a empresa e para as suas contas pessoais. De um modo geral, isso é bastante perigoso, para não dizer danoso, né? A única forma de gerenciar todos os recursos com eficiência é não misturando as duas coisas. Tem que ter organização aí, né? Contadores, em geral, sabem que separar a pessoa jurídica da pessoa física é algo muito importante. Só que nem sempre o empresário, nem sempre o cliente sabe que isso é importante. E aí que mora o problema. Do ponto de vista, assim, legal do empresário, do empreendedor, é visto de duas formas. Como pessoa física e como pessoa jurídica. Em outras palavras, é como se você fosse duas pessoas diferentes, com funções diferentes. Por isso, é tão importante fazer uma diferenciação aí entre a sua empresa, né? Entre a pessoa jurídica e entre a sua vida pessoal, como pessoa física. Na prática, uma das primeiras medidas que o contador aí precisa tomar ao estruturar um negócio é criar uma conta corrente exclusiva para a pessoa jurídica, né? Assim, ele já pode manter as finanças dele adequadas e também de seus clientes, ele orienta a fazer o mesmo. Assim, os clientes mantêm também aí tudo adequado. Embora ele não seja uma obrigação legal, isso se trata de uma etapa crucial para poder separar as finanças da empresa das finanças pessoais. Assim, você poderá mapear as finanças de maneira mais clara e assim fica mais fácil realmente controlar o que é da pessoa física, o que é da pessoa jurídica. O mais importante mesmo é o empreendedor aí, o cliente, o contador, ele ter controle sobre as receitas e os gastos, podendo a partir disso organizar o planejamento financeiro do negócio. Ter esse cuidado no dia a dia faz com que você saiba qual que é o lucro, qual que é o real lucro da empresa, qual que é o faturamento real da empresa, quais foram os resultados de investimentos e o que que gastou, dá para saber mais fácil assim, né? Isso também vale para qualquer gasto, vale dizer que vale para qualquer gasto, desde os mais básicos até os mais complexos e essenciais. Ou seja, para resumir tudo isso, vale desde um cafezinho, aquele chazinho que você toma e compra aí, né? Até um computador complexo, um imobilizado, enfim, vale para tudo, né? Um carro da empresa, daí por diante. Você não pode movimentar valores sem saber exatamente de onde eles estão vindo e para onde que eles vão ir, né? E para que que eles vão servir. Entendam isso, pessoal, entendam isso. Por isso é preciso identificar os seus gastos pessoais da empresa, lembrando-se sempre de considerar despesas fixas e variáveis. Além, claro, né? Do seu prolabore. É muito importante, assim, o dono da empresa ter o seu prolabore bem definido, né? O prolabore, para quem não sabe, é aquele salário do dono da empresa, né? O salário dos sócios. Então é muito importante ter isso bem definido também. Outro ponto que precisa ser destacado é sempre registrar todas as entradas e saídas para ter as informações organizadas. Fazendo isso, é possível fazer os gastos pessoais apenas com o prolabore e deixar o dinheiro da empresa para as despesas da empresa. Se esse valor mensal for insuficiente para pagar as suas contas pessoais, o ideal é reorganizar o seu custo de vida, cortando gastos que não precisa ou redefinir o seu prolabore, né? Aumentando um pouquinho mais, assim, desde que você não extrapole muito. E também vale dizer que é melhor considerar, nessa hora, um valor bastante realista. Porque, assim, gente, tirar dinheiro da empresa para gastos pessoais é o primeiro passo para a desorganização das contas, para não dizer o primeiro passo para quebrar a empresa, né? O que é da empresa é da empresa. O que é seu é seu. São pessoas diferentes. Você, como pessoa, mesmo sendo dono da empresa, o dinheiro da empresa não é seu, ele é da empresa. E o seu vai ser apenas o prolabore. E para quem tem dúvidas, assim, de como controlar as finanças pessoais, eu recomendo fortemente inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV, porque eu estou sempre orientando sobre isso aí. Também tem alguns aplicativos aí que você pode estar utilizando para te ajudar a controlar os seus gastos pessoais. Um deles é o Guia de Bolso. O Guia de Bolso é um aplicativo que facilita a organização das despesas por categorias e que permite a análise dos gastos. A partir de uma visualização bem clara. Eu mesmo utilizo o Guia de Bolso e gosto bastante. Ele ainda tem uma vantagem de puxar, assim, os dados da sua conta do banco automaticamente para o Guia de Bolso. Assim você consegue controlar as suas despesas, os seus ganhos pessoais, tudo utilizando o Guia de Bolso. Uma outra alternativa para vocês aí é o Jimbo, que é um aplicativo gratuito criado pela Federação Brasileira de Bancos. O Jimbo possui uma interface bem prática que permite registrar despesas fixas e variáveis a partir de categorias. Você consegue classificar os gastos, né? Enfim, as categorias dos gastos. É muito bacana esse aplicativo também. E a velha alternativa que existe para todo mundo, que é de graça também, é o bom e velho caderninho, né? E as planilhas aí no Excel, enfim, é tudo gratuito. O importante não é a ferramenta que você usa. O importante é você ter consciência que o seu dinheiro é o seu dinheiro. E o dinheiro da sua empresa é da sua empresa. Ficando bem claro, isso está tudo bem. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti